Segunda vitória da seleção nos dois amistosos antes da Copa. E aí, Léo Figueiredo? O Brasil conseguiu uma vitória suada, apertada contra a Sérvia, mas não vamos comparar também a Sérvia com a seleção do Panamá. A Sérvia tem uma seleção um pouco mais qualificada, alguns jogadores mais conhecidos. Foi um bom teste para o Brasil. Eu, particularmente, estava com muito medo do tanto de gente que tem se machucado nesses amistosos aí, mas parece que todo mundo passou tranquilo por mais esse teste. Mais uma vez, o Willian apareceu no meio campo no segundo tempo, mudou a seleção brasileira, dá mais dinamismo o Willian no meio campo. O Oscar é muito bom jogador, mas o Willian está numa fase melhor. O Filipão precisa ser inteligente nesse momento. O time é esse, time que jogou contra a Sérvia. Até não acho que o Filipão vá mudar, tirar o Oscar do time para colocar o Willian. Mas a gente tem o nosso direito aqui, né? Como brasileiro e como comentarista, eu posso dizer que o Willian teria um lugar nessa seleção. O resto, nas outras posições, é aquilo mesmo que a gente já tem acompanhado. Vamos aguardar agora. Contagem regressiva para quinta-feira, ver o que o Filipão coloca em campo. E boa sorte para o Brasil, porque dá para a gente chegar lá, viu, Pericles? Um abraço para vocês. Obrigado. Obrigado.